Olá, está começando mais o Entender Direito, e hoje com uma edição especial comemorativa. Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça está completando 35 anos de existência agora em 2024? Instalado em 7 de abril de 1989, o STJ tem a missão de julgar casos mais complexos e importantes para o país, garantindo segurança jurídica na interpretação das leis federais. E quer saber mais sobre o Tribunal da Cidadania e seus planos para os próximos 35 anos? Então fique comigo, eu, Ricardo Viola, e você aí do outro lado. Vamos Entender Direito juntos. E de olho aqui comigo no telão para receber os nossos convidados mais do que especiais nesta edição comemorativa do Entender Direito, 35 anos do STJ. Começo cumprimentando o ministro Rogério Schietti Cruz, ele que, além de ministro do Tribunal da Cidadania, preside a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ. Ministro Schietti, uma vez mais agradeço pela participação novamente aqui conosco no Entender Direito. Muito obrigado. Eu te agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, na companhia do meu caríssimo, querido amigo, Paulo Dias Moura Ribeiro, colega de comissão também, colega de concurso. Nós brincamos que tomamos posse juntamente com a ministra Regina Helena, na mesma data. Então somos do concurso, o melhor concurso do STJ, é uma brincadeira. É melhor. E compomos essa comissão juntamente com o ministro Sérgio Cuquina, que também nos honra com a sua participação na Comissão Gestora de Precedentes. E como já anunciado, quem também vem prestigiar esta edição especial do Entender Direito, ele que também já participou conosco em outras oportunidades, é o ministro, é o também ministro do STJ, Moura Ribeiro, ele que da mesma forma integra a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do Tribunal da Cidadania. E agradeço imensamente por aceitar o nosso convite, ministro Moura. Seja bem-vindo. Quem deve agradecer sou eu, e por mais que isso, eu devo cumprimentar pela iniciativa desse programa que estamos comemorando os nossos 35 anos do STJ. Eu e o ministro Rogério Schiette Machado Cruz, nós entramos na mesma época, tomamos posse na mesma época, aqui no STJ, junto com a ministra Regina Helena Costa, fomos três que entramos aqui. Temos uma vivência muito agradável, muito feliz, muito alegre, até pessoalmente, mas muito mais no aspecto jurídico, sabendo a importância do STJ e da jurisprudência daqui emanada, os seus reflexos no mundo jurídico brasileiro. Então, para nós, nós três que chegamos juntos aqui, é uma alegria muito grande poder participar. Eu cumprimento o jornalista Ricardo pela eficiência, pela delicadeza, pela nobreza, e peço por Finesa que faça chegar a nossa presidente, a ministra Maria Tereza, também os nossos cumprimentos, que está comandando estas festividades dos 35 anos do nosso STJ. E hoje também ela comandou as festividades dos 35 anos da criação dos tribunais federais, nossos tribunais federais. Uma festa muito bonita lá no CJF. São datas que são muito marcantes, que precisam ser comemoradas mesmo, para deixar de forma indelével a importância do passado e da criação destes grandes órgãos, num órgão como o STJ, tribunal como o STJ, o CNJ e o nosso CJF. São coisas extremamente importantes para todos nós e para os nossos jurisdicionados. É uma alegria muito grande, mais uma vez, jornalista, que eu lhe agradeço o convite para participar, pedindo por favor de ter esses cumprimentos à nossa presidente Maria Tereza e também ao nosso vice, ao nosso querido ministro, Eduardo Fernandes. Muito obrigado. Muito bem pontuado. Novamente, agradeço muito aos ministros pela presença e o programa hoje busca estar exatamente à altura de todo esse clima festivo, homenageando os 35 anos do STJ e por isso fizemos toda a questão do mundo de contar com essa representação de peso da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, que cumpre tão bem esse papel e essa missão do STJ de ser uma corte de precedentes, de uma corte de vértice no sistema de justiça brasileiro e é por aí que eu gostaria então de iniciar o nosso programa. Afinal, 35 anos é muita história e vamos começar então pelo início, ou seja, a Constituição Federal de 1988, afinal, foi a Constituição cidadã que criou, que trouxe a previsão de criação do Superior Tribunal de Justiça e aí nesse momento inicial gostaria de me dirigir ao ministro Rogério Schietti Cruz para perguntar o seguinte, ministro, sobre esse contexto histórico daquele momento da Assembleia Constituinte e das discussões e, por fim, da criação do Superior Tribunal de Justiça e entender e explicar para o nosso público afinal, por quais motivos levaram a necessidade de se ter mais uma corte de justiça no país, ou seja, o STJ. Por favor, ministro. Pois não. Eu acredito que a criação do Superior Tribunal de Justiça foi muito natural diante do crescimento, digamos, das atribuições, das competências que eram inicialmente do Supremo Tribunal Federal, uma corte que, além do seu papel principal de corte constitucional, também desempenhava outras funções na interpretação das leis federais, julgamento de autoridades que gozavam da competência púlpia relativa do foro, em razão do cargo exercido, e uma série de outras competências que foram se acumulando ao longo das décadas, a partir da criação do Supremo no início da República, e já por ocasião da Constituinte se percebeu a necessidade de se ter um tribunal que, de natureza superior, que concentrasse uma função que era, até então, desempenhada pelo Supremo, ou seja, a função de interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional. E, portanto, os recursos que, até então, eram todos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, quer versassem temas de direito constitucional, ou discutissem aspectos relativos à Constituição da República, quer dissessem respeito a leis federais que, de alguma forma, pudessem estar sendo interpretadas de maneira equivocada por esse ou aquele Tribunal Federal de Recursos até então, ou Tribunal Estadual. Então, criou-se um outro Tribunal Superior, que foi o STJ, exatamente para, não só para desafogar a competência inicial do Supremo, mas para dar maior relevo às questões federais, que, muitas vezes, eram englobadas ou até, talvez, não tratadas com a mesma dedicação pelo Supremo por conta da sobrecarga de trabalho, de competência. Então, com isso, nós passamos a ter uma corte com um feitio mais constitucional de tutela da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, e uma outra corte superior ou suprema, segundo alguns, na visão, por exemplo, de Daniel Mitidiero, que fala muito sobre cortes superiores, supremas, uma outra corte responsável, basicamente, por interpretar e aplicar as leis federais, notadamente, no julgamento de recursos especiais que chegam à nossa corte. É claro que temos outras competências, mas, basicamente, o que se discute aqui no STJ é a correta interpretação das leis federais. Perfeitamente. Agora, para a gente ouvir também o ministro Moura Ribeiro, e com a criação do Superior Tribunal de Justiça, ministro, por que não se pode dizer nesses 35 anos que o STJ não tem, não desempenha um papel de uma corte de terceira instância, ministro? O que eu queria complementar um pouquinho, me valendo, agarrando o gancho da fala do estimado colega Rogério Schietti Machado Cruz, é que é muito sintomático o número de 11, o Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros e desse Supremo saem três costelas de 11. 11 na primeira sessão, 11 ministros na primeira sessão cuidando do direito público, 11 ministros na segunda sessão cuidando do direito privado e 11 ministros cuidando do direito penal. É muito interessante e sintomático esse número, sai do Supremo Tribunal Federal exatamente em razão da quantidade de matéria que para lá desaguava. Então, a ideia do constituinte foi exatamente essa de pensar temas da legislação infraconstitucional que precisavam ter um tratamento econômico, como mencionado pelo ministro Schietti. ou seja, vamos tratar exatamente do que quer dizer, do qual direito aplicado e como se interpreta o direito na questão pública, na questão privada e na questão penal. Daí que sai esta ideia. Agora, se é uma terceira escala, eu não compactuo com essa ideia. Na verdade, aquilo que nós temos hoje, estamos pensando hoje nessa revisão constitucional a respeito dos nossos temas mais afetos a nós, é a ideia de que nós precisamos efetivamente entender o que é o Superior Tribunal de Justiça. Ou ele é efetivamente uma corte de cassação, como muitos admitem, e se é uma corte de cassação, então, a matéria que chegar aqui, que não estiver de acordo com os nossos julgados, retorna a origem para fazer a adaptação. Ou então, nós então podemos ou não podemos requalificar os fatos judídicos trazidos nos autos. Esse é o grande dilema que nós temos aqui enfrentado no Superior Tribunal de Justiça. Qual é a relevância da questão federal e externa? É de suma importância a ser definida. O legislador precisa definir isto, porque não é mais possível se pensar na quantidade de feitos que são distribuídos aqui todos os anos. Não há sentido numa corte superior receber... O direito penal, então, recebe uma quantidade de HCs que é um número... Não sei se é para rir ou para chorar. E isso não é razoável. Não é razoável. A litigiosidade precisa ser mais contida. E a função do STJ é exatamente colocar os parâmetros para isso. Penso que a relevância da questão federal precisa ser devidamente tratada, nós estamos trabalhando, nós temos um projeto a respeito, já foi encaminhado ao legislativo, a OAB abriu um diálogo trazendo uma outra proposta da relevância da questão federal. Mas, em suma, nós temos agora um caminho a seguir, até porque nós temos dois documentos sobre os quais nós podemos conversar. E essa adição chegar a um senso comum justamente para que o ideal da Constituição Federal no seu artigo 104 seja cumprido e seja atendido para todo o jurisdicionado. Era isso que eu queria acrescentar os meus agradecimentos. E aproveitando que o ministro Moura Ribeiro trouxe essa importante questão do filtro da relevância do recurso especial, quero seguir com esse ponto agora me dirigindo ao ministro Schietti. Ministro, para aqueles do público que ainda querem se familiarizar mais com essa emenda constitucional que trouxe o filtro da relevância para a admissão do recurso especial aqui no STJ, pergunto de que forma essa medida vai contribuir para que o STJ resgate a sua missão constitucional de intérprete, de uniformizador do direito federal em todo o país, ministro. Até em complemento ao que muito bem observou o ministro R. Ribeiro, que nós não podemos conceber a existência de um tribunal com as características de uma corte superior com a missão constitucional de intérprete do direito objetivo federal assumindo funções de um tribunal regional ou estadual. não é possível que nós permitamos que as questões já decididas nas instâncias de origem por um juiz de direito, por um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal sejam novamente submetidas a um julgamento amplo quer no STJ quer no Supremo Tribunal Federal. Para cá, para lá, somente devem vir temas que efetivamente digam respeito a pontos, questões jurídicas controvertidas que mereçam a análise desses dois tribunais. Particularmente o STJ não pode reacender debates sobre matéria aprovatória, por exemplo, ou sobre questões que não digam respeito à violação ou contrariedade ou má interpretação da lei federal. Nós não podemos nos transformar em terceira instância. Então, a introdução do filtro da relevância da questão, a relevância federal, como um paralelo à repercussão geral no Supremo, é uma exigência natural. Qualquer corte superior no mundo escolhe as causas que vai julgar. nós temos visitado e tido contato com outros tribunais de outros países e em todos eles existem restrições muito maiores do que aqui no Brasil para admissão de ações ou recursos a esses tribunais. Não só pelo valor da causa, mas até mesmo por quem pode chegar a esses tribunais, quem pode postular perante esses tribunais, que tipo de questões podem chegar a esses tribunais. Então, da mesma forma que o Supremo, quando julga um recurso extraordinário, deve identificar como condição para o conhecimento, para a admissibilidade desse recurso extraordinário, algo que repercuta de maneira extraordinária, uma repercussão geral daquele tema, que não diga respeito, portanto, somente àquelas partes envolvidas naquele recurso, também aqui no STJ, nós devemos focar a atenção em recursos que tragam questões de relevância federal, que ultrapassem, digamos assim, os interesses daquelas partes envolvidas. o STJ, como uma força superior, julga para o futuro, ele julga um caso concreto, mas tendo em mira uma sinalização de diretrizes que devem ser observadas para julgamentos futuros de outros tribunais e também para o próprio STJ. Nós estamos preocupados por uma missão constitucional na aplicação do direito objetivo da lei federal e, claro, imediatamente também com reflexos nos direitos subjetivos das partes. E, portanto, já é tarde, mas não, digamos assim, muito tarde, é apenas uma urgência que se tenha logo a regulamentação por lei federal e depois do nosso regimento, de que modo poderemos, então, atuar na admissão dos recursos especiais, tendo a relevância federal como mais um parâmetro, além das súmulas de jurisprudência que também, de alguma forma, orientam e disciplinam a admissibilidade dos recursos especiais. Ministro Moura Ribeiro, agora, gostaria de complementar, ministro? Gostaria assim, eu queria pegar mais uma vez esse gancho do ministro Rogério Esquieto Machado Cruz para dizer que o Superior Tribunal de Justiça, ele arrancou na frente com essa questão dos repetitivos, que é a forma que foi encontrada pelo legislador do Código de Processo para tentar fazer uma consolidação de pensamentos jurídicos sobre a interpretação de determinadas normas. E nisso, nós tivemos a satisfação, nós, nós dois, junto com a ministra Suzete Magalhães, que depois tomou conta dessa nossa comissão gestora, junto com o estimadíssimo e sempre saudoso ministro Paulo de Tarso Vieira Sansevini. E aqui eu quero render as minhas homenagens a ele, porque quando ele me convidou para participar dessa comissão, que eu ingressei na condição de mesmo substituto, eu conversei com ele e falei, olha, eu tenho para mim que isso aqui, o legislador jogou uma bomba no nosso polo, porque nós não sabemos fazer lei, nós vamos ter que fazer repetitivos com esta orientação, como se fosse uma norma jurídica orientadora. E ele me incutiu a certeza, e isso eu devo muito a ele, de que era a hora do Poder Judiciário cumprir o seu papel. E esse papel social dele, de poder transmitir para o povo, para o judicionado, aquilo que nós temos como segurança jurídica nos repetitivos, eu já perguntei da previsão do 927 do novo Código Civil. E eu realmente abracei essa posição do ministro Paulo de Vida de Arsio Vieira Sanseguerino, sempre muito social, e era realmente um momento do Superior Tribunal de Justiça fazer a sua parte. E começamos a desempenhar essa tarefa eminente, eminente social e jurídica. e a ele, então, nesse momento, eu ganho as minhas homenagens, ele foi a grande locomotiva desse sistema de precedentes aqui na nossa casa da cidadania. Começamos a fazer os precedentes, talvez, seguramente, a primeira sessão seja a que mais atuou em precedentes, que mais evitou precedentes, a segunda sessão um tanto mais, e a terceira é um pouco mais delicada, porque é muita questão de fato que nós temos, mas, de qualquer forma, eu queria deixar claro que essa posição e esse ensinamento, essa semente de Paulo de Tarso de Sérgio está sendo seguida com uma forma magnífica pelo colega ministro Rogério Esquieto Machado Cruz, que está fazendo esforço juntos aos tribunais estaduais, aos tribunais federais, ele está pessoalmente vigenciando a melhor celeridade, a melhor forma de compactar, de consolidar essa posição que o nosso novo código mandou que nós tivéssemos tomado, essa decisão. E faço deixo de público, porque conheço sem os esforços que o ministro Rogério Esquieto Machado Cruz vem fazendo em prol desses repetitivos, em prol da comissão, dessa nossa comissão gestora, seguindo os passos, aquelas sementes que foram deixadas nos nossos corações jurídicos pelas mãos bem-fazejas de Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Eu queria deixar isso registrado, jornalista Rita, acho muito importante para que se saiba exatamente como é que estamos caminhando e como estamos caminhando nesse campo que é importante, muito importante para a comunidade junina. Muito obrigado. Muito bem lembrado e é importantíssimo sempre destacar o legado do saudoso ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, que deixou realmente uma contribuição assim inestimável para a atuação do Superior Tribunal de Justiça enquanto corte de precedentes e já falando em precedentes e também aproveitando que foi mencionado há pouco um dos precedentes qualificados previstos na nossa legislação que é o Recurso Especial Repetitivo e isso me permite então dirigir uma pergunta para a gente seguir falando sobre a atuação do STJ no campo dos precedentes dirigir aqui uma pergunta ao ministro Rogério Schetti Cruz que preside a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ a comissão que também conta que também integra o ministro Moura Ribeiro e então ministro Schetti pergunto coloco aqui essa oportunidade para que o nosso público possa conhecer melhor então a atuação dessa comissão e de que forma efetivamente esse colegiado atua para que os precedentes qualificados firmados pelo STJ tenham um maior alcance no nosso ordenamento jurídico ministro pois não é preciso dizer de início que a Comissão Gestora de Precedentes é a mais longeva comissão do STJ ela foi formada em 2014 portanto há 10 anos e teve a sua composição inicial magnificamente presidida pelo ministro Paulo de Tarso Sancelino como bem lembrado uma pessoa que sempre foi uma referência pessoal e profissional de todos nós aqui no tribunal e que nos deixa muita saudade e essa comissão passou a contar também com a adesão do nosso querido amigo Paulo Dias Moura Ribeiro e hoje cumpre um papel que é de dar prosseguimento ao trabalho que foi inicialmente durante muitos anos conduzido pelo ministro Sancelino depois pela ministra Suzete Magalhães e o seu aposentadoria passou meramente por acaso a esta presidência na verdade no meu entender quem deveria ser o presidente era o ministro Dias Moura Ribeiro porque ele enfim tem uma antiguidade maior do que a minha e uma experiência também de vida maior mas por uma questão regimental a presidência caiu digamos assim no meu corpo e eu estou tentando exercer esse papel da melhor forma possível mais certo de que só é isso viável porque tem ao meu lado colegas como o Paulo e o Sérgio que são dois grandes parceiros essa comissão ela é formada portanto por três ministros ela é auxiliada pelo núcleo de gerenciamento de precedentes no GEPCAT também por direções coletivas e que é um núcleo com um corpo técnico altamente qualificado pessoas a mais elevada qualificação técnica liderado esse grupo pelo doutor Marcelo Macchioli e que faz um trabalho junto a todos os tribunais do país para desenvolver práticas e hábitos que até pouco tempo atrás não não eram não faziam parte digamos assim da nossa rotina nós não tínhamos uma cultura de precedentes isso começou a mudar de alguns anos para cá e a ideia é que todos os tribunais percebam a necessidade sintam e desenvolvam ações voltadas a estimular a observância dos precedentes pelos próprios tribunais e juízes das respectivas unidades federativas da mesma forma que nós aqui no STJ também desenvolvemos essa nova forma de atuar nós até alguns anos atrás julgávamos poucos recursos repetitivos porque não tínhamos essa cultura de enfrentar questões jurídicas de uma maneira qualificada e isso é feito especialmente com o julgamento dos recursos repetitivos recursos especiais sobre o rito dos repetitivos que são recursos que seriam julgados normalmente pelas turmas mas que quando adquirem esse status de ter essa condição de serem recursos repetitivos porque são questões que estão sendo trazidas em vários outros recursos ou que há uma divergência ou até mesmo para consolidar uma jurisprudência já sedimentada mas ainda digamos em nível de turmas nós levamos o tema para ser julgado na sessão respectiva então na sessão de direito público a de direito privado ou a de direito criminal primeira, segunda e terceira sessões do STJ e ali com todos os ministros daquela sessão emitimos um julgamento um acordo que invariavelmente vai fixar diretrizes para que casos futuros sigam este precedente qualificado por que ele é qualificado porque ele observou um rito especial de julgamento na forma dos recursos repetitivos que está regulamentado no Código de Processo Civil e também no nosso regimento e porque foi julgado por todo o colegiado daquela sessão em vez de cinco ministros de uma turma são dez ministros da sessão e com isso nós estimulamos os tribunais a também por exemplo no julgamento de IRDRs incidente de resolução de demandas repetitivas ou julgamento de incidentes de assunção de competência qualificarem esses julgamentos de modo a tornar mais vinculante o resultado daquele julgamento criam-se precedentes portanto que serão observados pelos próprios tribunais que emitiram esses julgados e também por todos os juízes e tribunais do país então é um esforço contínuo desta comissão que nós integramos para que se sedimente esta cultura de observância de precedentes por todos os magistrados cerca de 20 mil 19 mil magistrados que integram os tribunais regionais e estaduais e também os tribunais superiores deste país E nessa questão do efeito vinculante agora me dirigindo ao ministro Moura Ribeiro ministro esse efeito vinculante essa observância pelos juízes e tribunais em todo o país isso confere maior segurança jurídica não? Exatamente essa não é? Isso que nós estamos julgando e a inovação trazida pelo 932 do Código de Processo Civil mas na verdade ele não para por aí não é só o 932 nós temos uma gradação também em outros momentos e esses outros momentos nós vamos ver lá no 988 no 947 do Código de Processo Civil com o incidente que mencionou o ministro Rogério Esquieto Machado Cruz agora tem um detalhe que nós estamos enfrentando aqui no STJ que diz respeito exatamente aquilo que se rotulou chamado de demanda predatória há uma previsão no Código de Processo Civil no 928 de julgamento de repetitivo que prevê essa possibilidade dessas demandas de não são demandas de massa o que é absolutamente diferente as demandas de massa que a gente tem casos com telefônica com eletricidade são coisas diferentes previdência são aquilo que nós chamamos como rotulado ficou rotulado como demanda predatória são aquelas demandas que não tem lá grande justificativa que são demandas que não tem um pé seguro nós já vivemos isso aqui no passado principalmente nas ações de prestação de contas que entravam aos magotes aqui no Superior Tribunal de Justiça um pedido de prestação de contas que nem sequer se sabia se havia ou não havia o contrato de conta corrente e também tivemos isso aqui no passado também com as questões das cadernetas de poupança muitas demandas que ingressaram sem que se tivesse certeza de que existia a conta poupança para aquele consumidor nós vivemos isso e aprendemos com essas dificuldades que as coisas precisariam ter um melhor equacionamento depois no fim das contas nós vimos que muitas dessas demandas por exemplo de caderneta de poupança nem sequer davam resultado porque na fase de liquidação não aparecia a conta de poupança então se teve um trabalho imenso se movimentou um judiciário todinho para se chegar à conclusão de que aquele autor não tinha crédito porque não sequer tinha aquela caderneta de poupança e isso nós tivemos aqui no Superior Tribunal de Justiça uma audiência muito grande a respeito disso os valores que foram apresentados pelos tribunais pela OAB pelas entidades interessadas por juristas interessados um grande número de participantes nessa audiência que nós temos aqui no Superior Tribunal de Justiça demonstra que nós estamos mexendo com números com valores muitíssimo elevados mas muitíssimo elevados mesmo e esses valores elevados às vezes não estão sendo bem direcionados nós estamos preocupados com isso essa questão foi levada à segunda sessão e na segunda sessão diante da relevância do tema se entendeu que seria melhor passar o julgamento dela para a corte e agora está na corte o voto já foi dado há uma vista pedida pelo ministro Humberto Martins e vamos ver como é que isso vai ser desenrolado vamos tocar esse barco também que é muito importante porque há uma sobrecarga nos tribunais um custo elevadíssimo destas demandas demonstrados com números com estatísticas e cabe ao Superior Tribunal de Justiça dar uma resposta para a sociedade sobre essa questão relevante e delicada e sensível a todos nós e dando sequência a esse debate sobre o efeito vinculante dos precedentes qualificados aqui no STJ ministro Schietti o senhor como presidente exatamente da comissão gestora de precedentes e de ações coletivas do STJ em relação a observância desse efeito vinculante dos presidentes qualificados é algo que ainda exige um esforço por parte da comissão em relação aos diferentes tribunais de justiça no país sem dúvida em razão do que eu disse há pouco toda mudança de hábito de uma cultura demanda tempo porque nós somos acostumados a reproduzir antigos que desenvolvemos ao longo da nossa vida e não só hábitos mas muitas vezes nós temos as nossas opiniões bem informadas a respeito de vários temas e quando julgamos nós fazemos o que consideramos justo correto legal e porém existe uma divisão de competências definida pela Constituição da República que dá ao STJ e ao Supremo a última palavra na interpretação das leis federais e da Constituição respectivamente e portanto quando essas duas cortes estabelecem em um julgamento qualificado como é o caso de um julgamento pelo Pleno do Supremo uma súmula vinculante julgamento em recurso repetitivo por uma das sessões do STJ ou pela Corte Especial esse julgado deve ter uma força vinculante deve fazer com que a partir de então todos os julgamentos futuros dentro da mesma corte e em outros tribunais sigam a mesma orientação porque caso contrário nós teremos um sistema caótico um sistema com decisões absolutamente divergentes e isso implica necessariamente uma desigualdade de tratamento dos jurisdicionados a sorte ou o azar do jurisdicionado se não tivermos um sistema coerente harmônico dependerá de uma turma ou de um julgador que tenha uma visão correspondente àquela que o jurisdicionado espera que ele tem e não é assim que as coisas devem funcionar o direito uma vez interpretado os textos jurídicos uma vez interpretados e criando-se por tantas normas jurídicas devem ter uma aplicação uniforme por todos os tribunais e juízes do país o que é um sistema federal é uma jurisdição que vale em todo território nacional então por mais que um juiz ou um tribunal entenda que a sua decisão o seu entendimento é melhor é mais justo é mais correto do que aquele entendimento que o STJ ou o Supremo tiveram no julgamento de um recurso repetitivo ou extraordinário por exemplo esse juiz ou esse tribunal deverá ter a humildade de aceitar que a compreensão a que chegou esses dois tribunais superiores é diferente da sua e seguir essa orientação porque caso contrário nós nunca teremos um sistema coerente uno imparcial seguro estável e igual com respeito ao tratamento que todos os judicionários devem receber então nós temos feito esse trabalho de tentativa de sensibilização de toda a magistratura brasileira é claro que nós temos ainda algumas dificuldades mais em um outro local mas eu diria que estamos avançando estamos conseguindo sensibilizar os tribunais da importância de aderirem a essa cultura de observância de precedência à medida em que nós conseguimos criar essa unidade de pensamento em toda a jurisdição dos tribunais brasileiros a quantidade de recursos de ações vai diminuir muito porque nós teremos o que se tem em outros países que é a previsibilidade dos julgamentos as pessoas vão saber que tipo de resultado se pode esperar em determinadas demandas sejam cíveis ou criminais por quê? porque se saberá de antemão que aquele tema já é observado por todos os tribunais hoje qualquer ação tem uma dose de sucesso ou fracasso variável de acordo com quem vai julgar essa ação isso não pode acontecer então eu acredito que no espaço de tempo no futuro não muito distante nós teremos esperamos ter um sistema de justiça no Brasil que seja efetivamente o sistema que observe esta divisão de competências e portanto aplique o sistema de precedentes de uma maneira que se espera seja melhor possível E nessa questão tão importante eu também gostaria muito de ouvir claro o ministro Moura Ribeiro sobre os prejuízos para o sistema jurídico como um todo quando se dá a falta de observância dos precedentes qualificados ministro Essa é a grande motivação e a grande tarefa que está sob o comando do estimado ministro Rogério Esquieto Machado Cruz é o que eu me referi um pouco atrás ele vem sensibilizando os tribunais caminhando junto com eles fazendo reuniões junto com eles justamente para que esta questão da segurança da previsibilidade seja efetivada e protegida de uma vez por todas para nós é claro que sempre haverá alguma alguma divergência sem dúvida alguma mas eu só queria tocar num outro ponto que essa essa tarefa essa luta do ministro Rogério Esquieto Machado Cruz ela está frutificando sem dúvida alguma mas ela vai frutificar muito mais porque isso como ele disse precisa mudar o pensamento e só se muda o pensamento nas faculdades nos cursos de direito essa ideia de litigiosidade excessiva de inconformismo permanente de grau recursal que não se esgota ela precisa ser melhor examinada e ensinada porque não não é compreensível que a pessoa é claro que no judiciário sempre alguém vai ficar um de um lado vai ficar feliz e o outro vai ficar triste mas se houver segurança que siga o ministro Rogério Esquieto nós teremos isso pacificado não precisamos mais insistir em dar o recursal como se sabe que o tribunal já tem uma posição fixada a respeito que a interpretação para aquela norma é aquela que está sendo dada pelos tribunais de justiça pelos tribunais federais e é aquilo que está sendo consolidado aqui na nossa jurisprudência do STJ essa segurança ela é fundamental para que não se tenha tantas demandas mais isso também precisa ser ensinado nas faculdades que não há essa mudança de pensamento a que se referiu o ministro Rogério Esquieto é lá na faculdade que a gente vai ter que ensinar e insistir nisso que é essa compreensão esse outro viés que a segurança já está sendo feita já está sendo imprimida já está sendo protegida isso é que precisa ser encurtido na cabeça dos estudantes que vai demorar o ministro Rogério falou com toda precisão está certíssimo isso demora nós vamos passar algumas gerações para que essa nova mentalidade surja para nós assim como demorou e agora nós temos no código de processo a ideia de métodos alternativos de solução de conflitos que nem sequer eram imaginados hoje nós temos no código de processo civil a obrigatoriedade da conciliação da mediação isso é uma mudança cultural a que fez menção o ministro Rogério Schietti e nós precisamos insistir nisso batemos em cima trabalhamos em cima essa feina do ministro Rogério Schietti junto aos perante os tribunais de justiça os tribunais federais ela vai ganhar grande força vai ganhar uma grande moldura vai ganhar uma plantação imensa de árvores frutíferas boas na medida em que os cursos de direito ensinem também que a litigiosidade não precisa ser excessiva a litigiosidade tem o seu limite isso precisa ser ensinado é claro que se o juiz não estiver contente não se adaptar a essa posição majoritária do Superior Tribunal de Justiça ele ressalva a sua posição mas se queda a essa ideia maior e a segurança jurídica ao jurisdicionado e volto a louvar a caminhada forte precisa bem talhada bem envelopada do ministro Rogério Esquieto Machado Cruz nessa sua tarefa em prol dos repetitivos qualificados Ministro eu quero aproveitar inclusive esse finalzinho da resposta do ministro Moura Ribeiro em que o ministro menciona uma das frentes importantíssimas quando a gente está falando de por um lado garantir segurança jurídica e de outro enfrentar a sobrecarga processual que são os métodos alternativos de solução de conflitos a gente já trouxe aqui no programa a questão do filtro da relevância já debatemos aqui também os precedentes qualificados com destaque para o recurso especial repetitivo mas eu também gostaria de ouvir agora o ministro Rogério Esquieto Cruz sobre essa outra frente de atuação que também o Superior Tribunal de Justiça tem bastante contribuído nesse sentido em relação aos métodos alternativos de solução de conflitos de que forma então nesses 35 anos enfim ao longo de sua missão constitucional o STJ também vem fortalecendo esse campo do direito ministro quando a gente pensa em litigiosidade como muito bem observado pelo ministro Moura Ribeiro a gente tem a ideia de que todas as soluções jurídicas devem ser alcançadas em um litígio e nós sabemos que não é assim há países por exemplo o Japão em que é quase desonroso ter de ajuizar uma ação perante o poder judiciário porque quando as pessoas por algum motivo se desentendem tem algum conflito de interesses o que se espera é que elas possam resolver esse conflito de uma maneira civilizada pacífica cordeira sem necessariamente contar com um juiz um tribunal que interfira e diga qual das duas partes tem razão então nós aqui no Brasil temos como o ministro Moura Ribeiro bem destacou uma litigiosidade excessiva as pessoas falando numa linguagem bem simples brigam por qualquer motivo e submetem ao judiciário questões que poderiam ser resolvidas fora do poder judiciário fora de uma institucionalização desse conflito nós temos a possibilidade de árbitros de arbitragem temos a possibilidade de conselhadores até mesmo quando há uma judicialização mas de juizados de pequenas causas e outras formas de composição dos meios alternativos de resolução de conflitos de demandas são sempre abertos a novas possibilidades e uma das finalidades principais do poder judiciário é a pacificação social restabelecer a paz social e a paz entre os litigantes que talvez nem precisassem do poder judiciário se tivessem acesso a outras formas de resolução dos conflitos e nessa busca pela pacificação social quero ouvir agora o ministro Moura Ribeiro sobre como avalia a atuação do STJ nesses 35 anos tanto nessa questão especificamente dos métodos alternativos ou então adequados de solução de conflito e demais iniciativas de desjudicialização que vem sendo desenvolvidas pelo corte ministro agregar a isto no meu coração está perfeito a fala perfeita a fala do ministro Rogério que é o ministro agregar o preâmbulo da nossa constituição lá no preâmbulo da nossa constituição diz que o nosso estado democrático tem entre outros objetivos o bem-estar à medida que nós falamos em bem-estar nós estamos falando que nós precisamos de capital nós estamos de dinheiro para todo mundo poder usufruir desse bem-estar não é mais que isso esse bem-estar é voltado a uma sociedade fraterna e irmãos não brigam e aí eu lembro muito da atividade de alguém que vem estudando esses métodos alternativos de solução de conflitos na pessoa do ministro Marco Búzia que eu rendo as minhas homenagens muito antes de se pensar nisso legislar sobre isso ele já vinha estudando lá em Coimbra essa nova visão esse novo olhar a respeito das possibilidades de conciliação de términos de leads pelo primeiro que seja e ele é um incentivador muito grande desse novo viés desse novo olhar ele fala o local de conciliação é qualquer um é na farmácia no supermercado é onde as pessoas se encontram postos de gasolina e acho que ele tem absoluta razão naquilo que ele fala a respeito dessa ideia de que nós estamos numa sociedade fraterna e que irmãos não podem brigar e isso precisa ser muito incentivado e não há solução não há solução adjudicada que seja satisfatória quem quer que seja por mais que um ganhe sempre vai ficar ganhou por causa disso por causa daquilo sempre há no pensamento brasileiro que há sempre alguma interferência as pessoas precisariam deitar um outro olhar a respeito do judiciário e quando nós falamos nisso de bem-estar precisamos de capital para ver bem-estar nós estamos falando que isso daqui é um fundamento democrático do nosso democrático de direito da nossa república federativa e se destacam duas coisas que me parecem que são absolutamente fundamentais e guias seguros até nos julgamentos que se fazem aqui no Tribunal da Cidadania ou seja são os valores da dignidade da cidadania muito mais não só no seu aspecto político de votar e ser votado mas muito mais que isso é a compreensão de que que o cidadão tem direito a ter direitos e que precisam ser respeitados efetivados e protegidos e outro que outro vetor que sempre preocupa os julgamentos nossos julgamentos aqui no Tribunal da Cidadania é a questão da dignidade humana sempre se se preocupa com isso quer dizer isto sempre é guia seguro nas decisões aqui no Tribunal da Cidadania E já nos encaminhando aqui para o final do programa trazer um último tópico em relação a esse esforço a esse empenho do Superior Tribunal de Justiça do Tribunal da Cidadania tanto em relação à segurança jurídica quanto também ao enfrentamento da sobrecarga processual que não é uma exclusividade do STJ é um desafio que hoje se coloca diante do sistema jurídico como um todo abordar a questão da tecnologia ponto em que aliás o STJ é pioneiro e então gostaria de ouvir a esse respeito o ministro Schietti sobre de que forma ao longo desses últimos anos nesses 35 anos o processo eletrônico com todas as suas atualizações vem contribuindo vem fazendo uma enorme diferença para a otimização dos julgamentos em benefício do andamento dos trabalhos da corte e principalmente em benefício da sociedade ministro eu entrei juntamente com o ministro Dias Moura aqui no STJ em 2013 e já algum tempo antes creio que na presidência do ministro César Aço se deu início ao processo de transformação dos feitos físicos em feitos digitais a digitalização dos processos quando eu entrei eu me recordo que já estávamos bem avançados nessa tecnologia e pouquíssimos processos ainda eram físicos mas nós tínhamos dificuldades de por exemplo uma sessão nos fixarmos apenas no aspecto digital dos processos ainda nos apegávamos ao papel havia até um momento de transição digamos assim que nós vivenciamos hoje eu acredito que estejamos bem adaptados o tribunal avançou muito não há mais processos físicos aqui introduzimos tecnologias inteligência artificial como o projeto Atos projeto Sócrates as nossas sessões hoje são transmitidas em tempo real pelo Youtube de modo que é uma transparência que nenhum outro tribunal do mundo possui então eu posso dizer que o nosso tribunal também é um tribunal da cidadania pela maneira como ele se coloca perante a sociedade de uma maneira muito transparente muito acessível qualquer cidadão hoje qualquer pessoa pode acompanhar o que acontece no dia a dia do STJ e isso se deve boa parte ao uso de diversas tecnologias que nos transformou em uma corte efetivamente moderna e antes de finalizar por favor se o ministro Moura Ribeiro quiser complementar quiser fazer suas considerações sobre esse tema tão importante da tecnologia no STJ foi muito bem lembrado esse tema mas muito bem lembrado ainda hoje eu li uma reportagem que nós estamos há quase há quase 25 24 25 anos trabalhando trabalhando com os processos agora digitais isto foi fruto de um homem que foi presidente desta nossa casa teve arregaçou as mangas e compreendeu a função social do Superior Tribunal de Justiça arregaçou as mangas e conseguiu implantar de uma forma magnífica o processo digital como exemplo para todo o Brasil foi daqui que saiu essa ideia maior dessa democratização do judiciário pela sua aproximação maior com o judicionado chama-se e eu faço a minha homenagem o querido César Asfor Rocha César Asfor Rocha foi o grande capitão dessa revolução que nós tivemos no Superior Tribunal de Justiça com a digitalização dos processos ele implementou isso e foi o exemplo para o Brasil e para os demais tribunais a respeito do sucesso social e jurídico com efeitos democráticos maravilhosos para todos acho que o ministro Rogério Esquietti lembrou com perfeição e eu peguei esse gancho para lembrar o nome do sempre-presidente César Asfor Rocha que foi o grande capitão desta revolução que foi a digitalização dos processos aqui no Superior Tribunal de Justiça um exemplo para todos os tribunais do Brasil eu aproveito o momento para cumprimentar mais uma vez o jornalista Ricardo que se ativa cumprimentar o meu estimado colega Rogério Esquietti Machado Cruz uma alegria muito grande ter participado desse encontro desse debate tão frutificante e render as minhas homenagens aos nossos estimadíssimos presidente da nossa corte ministra Maria Tereza o nosso vice ministro Jorge Fernandes e ao nosso corregedor o ministro Salomão o ministro Felipe Salomão é um momento de congratulação pelo êxito do Tribunal da Cidadania meu muito obrigado pelo convite e por poder participar de um momento que para mim sem dúvida alguma é muito marcante porque já estamos aqui eu e Rogério há 11 anos muito obrigado satisfação jornalista muito obrigado pelo seu comando meus parabéns ministro Moura Ribeiro nós é que agradecemos tanto eu quanto toda a equipe de comunicação do STJ pela sua participação nesta edição comemorativa do entender direito celebrando os 35 anos do STJ uma honra poder entrevistar dois personagens tão importantes nesses 35 anos de história do Tribunal da Cidadania ambos que além de ministros integram a comissão da comissão gestora de precedentes e de ações coletivas do STJ e aproveito para agradecer da mesma forma ao ministro Rogério Schietti Cruz pela presença neste entender direito especial ministro muito obrigado eu que agradeço foi um prazer muito grande estar com vocês na companhia do meu querido amigo Paulo Dias Moura Ribeiro e colocando sempre à disposição para divulgar as boas ações do Tribunal da Cidadania muito obrigado e que venha os próximos 35 anos então muito obrigado mais uma vez e se você quiser conferir novamente esta e outras entrevistas do Entender Direito acompanhe a TV e a Rádio Justiça e os nossos canais nas principais plataformas de áudio e vídeo e para você que se liga no YouTube se inscreva no canal do STJ para conferir novidades decisões e eventos do Tribunal da Cidadania curta e compartilhe tudo o que a gente divulga por lá combinado aí a plataforma vai entender direito que o conteúdo é relevante distribuindo material para mais pessoas ficarem bem informadas muito obrigado pela companhia tchau 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 Tchau